Amor, só amor, a nossa e um povo com cana se para... Eu vou fazer discurso na Madem, vou cargar, vou levar a Paris, vou começar a publicar a foto... Ah, assim que uma missa para a Madem ser... Ah, vou sair na Lepse de Dito, não encontrar com outro... Vou concentrado, não encontrar com outro... Vou tirar o campo quinto e vai lá... Vou colocar, vou discurso na Madem, vou fazer chantagem... A mim, a mim, não quero sair em nenhum movimento, não quero estar em movimento... Vou estar em movimento, não quero sair em nenhum movimento, vou estar em movimento... Depois... A foto do presidente para publicar, onde o problema tem... Depois, onde eu vi a Madem para fazer chantagem... Vou levantar a presidência... Ou vai para isso... Onde é que eu não ia andando... O Vasco da Deta está na Renda... Eu falo a voz... O Vasco da Deta... Uma manhã acaba na Madem... Uma manhã acaba na País... Doa aquele dueto... Custa que custar... A gente tem uma parecer... Se vir na Madem G15... A gente está me soltando o seguinte... Um alguém... Que vai para a região de Biombo... Não é como se é o Irregul... É como se é o Irregul... Ou não é... Eu, porque Mu... Para que o Conorador... De Madem G15... Não vai... Não é estando o Vasco da Deta... Um Cândido como Deputado... Não vai para a Reguladora... Não vai para organizar para a gente... Para que o Conorador... Para que o Conorador tenharda... Para fazer um trabalho excelente. Não. A gente está só na coisa da mamáia. A gente está na coisa que você está na mamáia. Mas eu não senti. Eu não sei se eu não tenho problema de rachar aqui. Eu não tenho rachar. Que problema eu tenho aqui. Eu não senti. Mamáia acaba na país. Mamáia acaba na madem. Eu não posso escrever. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer. Porque Salome é humilhado. Salome é humilhado. Salome elege como deputado. Não pode Salome ativa. Sabia de quê? Eu vou cargar um alguém. Né? Que tem esse problema. Eu estou pensando. Eu vou tirar foto de presidente para a pública. Que lá que eu vou me suatendo. Eu vou tirar foto de presidente para a pública. Que lá que eu vou me suatendo. Botou-lhe. Boa-lhe na Portugal. Ministro da Pública. Foto de António Costa. Boa-lhe. Ou boa-lhe ministro da Pública. Foto de... De... Cusa lá. De Marcelo Rio. De Marcelo. Quinto tempo para. Né? Seguinte na Madem. Mas não encontrei com o outro. A mim vasco da data. Mamaya na cabra. Na baia riba de boca. Sim para. Corredor de Madem G15. Camarada. Brama-cama. Sim proguma. Mas... Eu vou estar a brincando. Se a mim não maja o coordenador. Brama-cama. Se a mim não maja o coordenador próprio. Brama-cama. Mara-cama. Mara-cama. Não conhece que nem falei na Madem G15. Não. Porque vasco. Por uma. De Marcelo. Não sei. Eu vasco. Por uma. De Marcelo. Por uma. De Marcelo. Dente. Este é para. E vou parar. Coisa de emocionar à toa. Vou parar. Ser emocionado na Madem G15. Vou parar. Bater em flama. Que discurso de dientes falsos. Vou parar. Bater em flama. Que discurso de dientes falsos. Porque não devem sentir um outro. Não devem sentir um outro. A voz que quer dizer. Já que está enganado com foto de Louvre. Não. Ela não está trabalhando dentro de Louvre. Não está trabalhando dentro de Louvre. Onde é que Beyoncé que já faz vídeo. Vai achar que ela está trabalhando lá dentro. E depois. Não conhece Paris. Ela me engastou para aliançar a publica foto. A voz que disse. Dente. Borgoni. Dente-se incompetente. Que a voz. O teu ministro da publica foto. Ministro da publica foto. Ministro da publica foto do presidente. Que ela está tendo competência. Que ela está falando. Baripaja. Baripaja. Que ela está chegando na Madem. O Madem deve-se. Baripaja está chegando lá. Barra de povo. Não está se maquina fácil. Mamaya que acaba na Madem. Mamaya que acaba na Madem. Se botar o seguinte. De mamaya na Madem. Não acaba próprio. De tirou também na Madem. Coronador. Eles não podem descrever o Budi. Eles não podem descrever o Budi. Dia só que o coronador fala. Não. Perdão. Que dia. Vamos sair na Madem. Coronador. Barra de povo. O minha mensagem entre. Dia que o Bim. Que fala de Buda. A voz também. Fora de Madem. Aquilo. E assunto sério. Lindo. Agora pode permitir. O Madem que a policial. Casa de chantagem. Quando consta mal na presidência. O Bim fazia discurso inflamado. Na Madem G15. Paguetes de Madem. Emocionados de Madem. Que fala. Ah. Vou ver discurso de ministra. Que sabe o quê? Não. Que ele. Ah. Onde é que o ministro está nisso? Onde é que 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 está no movimento? Onde é que está por isso? Onde é que está nisso? Por que ali de Madem? Vou parar para te emocionar à toa. Vou parar para te emocionar à toa. Ali. Ibo. Ibo. Ducuné. Imame. Todo dia. Se socorra na mesa. Não pode ser ninguém. Que nem papel de coman. Não papel de coman. Não pode ser o quê? Todo dia. Que só na mans. Se socorra na mesa. Que filho de gente. Que filho de gente. Que por ter paz. Se socorra na mensagem. Todo dia. Não matar. Não faz o quê? Não faz o que outro lá. Não drogou. Não faz o quê? A minha tana ideia que a gente faz. É que manda boi. A minha tana problema. Quem gosta de gente. Que está bem conversa. Não pode ser o quê? Não. O que eu gosto é de que dia. Gente. A minha gostaria de coisas. Reto. Madem G15. Cá na cedo. Casa de chantagem. Aquele presidente falinha. Desonorou. O BFC discurso inflamável. Vou carregar. Vou levar do Paris. O Tigabu entra dentro do Louvre. O Panta. Vasco da Neta. Tarra dentro de Louvre. Vasco da Neta. Tarra no Viajeiro. Tinha precisando a própria de governo de Guiné. Para viajar. Então. E no Parma. Tão gana um outro. A minha conta a vocês. Dia que o Breva fala. Perdão. Ele pôs. Bob muito bem. Sonzinha. É que é o único menher. Que ela está nomeada na Madem. Porque nada. É que ela está fazendo para a Madem. Não conta a vocês. Sonzinha. Artistas. Artistas. Não conta a vocês. Artistas. Tudo dentro se queixa. A minha que eu gostaria. A minha tem. A minha assim. A minha fala. O problema de volume. Encaixa volumes também. A minha assim. Alguém. Manga de artistas. Dão queixa de sonzinha. Évora. Mas vasco na reta. E o jovem dizia. Porque. A minha que eu não tenho outro tipo de relação. O jovem fala. Não. É que é uma pena. Porque. Essa é a academia. Mas. Manga de artistas. Manga de artistas. Realmente. E. Chamam a atenção. Manga de artistas. Dão queixa. Manga de artistas. Dão queixa. Mas vasco na reta. Dourbi. E dixa. Mas. Lá. Começa que bim. Manga de artistas. Para abrir. Só. Manga de artistas. 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 Agora, se a senhora ébora continuar no jogo susto, ainda se sentindo dentro de breve. Mas ainda se sentindo duro e feio. Esse aviso.